É tão bonita a minha terra É tão bonita a minha terra E a minha terra parece um jardim de amor E pelos campos em redor desta cidade O arboreiro é um lençol de primavera Um paraíso onde mora a felicidade Que a gente vive quando desce pela serra Um paraíso onde mora a felicidade Que a gente vive quando desce pela serra Cheia mais bela nunca vi de norte a sul Eterno sonho de paisagens sem igual Linda aguarela de céu e de mar azul Foi um tesouro que Deus pôs em Portugal Linda aguarela de céu e de mar azul Foi um tesouro que Deus pôs em Portugal Linda aguarela de céu e de mar azul Linda aguarela de céu e de mar azul